Música Público, militares, instituições públicas e privadas retornaram no dia 7 de setembro à Avenida Presidente Vargas, no centro da capital fluminense, para comemorar o Dia da Pátria. O desfile cívico-militar, interrompido por dois anos pela pandemia de Covid-19 e pela comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, ficou marcado pela festa do público presente e pela quantidade de instituições representadas. O comandante da 1ª Divisão de Exército, o general de divisão Eduardo, solicitou autorização ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para iniciar a atividade. Representantes do Exército do Equador abriram o desfile que também contou, durante as quase duas horas de duração, com o sobrevoo de aeronaves e com o desfile de blindados, viaturas, motocicletas e tropas a cavalo. Momentos marcantes, como a entrada do fogo simbólico da pátria, conduzido por militares de alto rendimento e escoltado por motociclistas do 1º Batalhão de Polícia do Exército, o Ascendimento da Pira e o Hino da Independência, cantado pelo coral do Colégio Militar do Rio de Janeiro e acompanhado pela banda de música do 1º Batalhão de Guardas e pela salva de tiros do 31º Grupo de Artilharia de Campanha, trouxeram para o desfile símbolos de liberdade e civismo alusivos à data. Mais de 6.500 militares e civis compuseram o desfile, que contou com integrantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, representado por militares da área do Comando Militar do Leste, da Força Aérea Brasileira, das Forças Auxiliares, de instituições públicas e privadas, bem como alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro e de outras escolas. Música 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 Música